um recadinho rápido de um minuto é quanto tempo leva a capa capim para ficar boa na fase de abate então pessoal seguinte olha a capa capim aí ela chega e levar três anos para ficar numa fase boa mesmo de crescimento fica grande bonita sem cair de 50 cm até entendeu mas leva três anos mas aí aí ela começa a fazer então a desova mas se você não quiser que ela fique tanto tempo na caixa d'água aí olha a partir de oito meses a 12 meses ela já fica com 800 gramas já fica com 500 600 gramas aí um bom tamanho para abate entendeu é isso vai depender do clima também se for em região de frio tem um atraso aí de três a quatro meses na criação tá porque no inverno o peixe quase não come tá e o crescimento é muito pouco aí vai durar um ano é um ano e quatro meses um ano e meio por aí tá mas é isso aí ela não é muito diferente do outro peixe não tá mas com três anos ela cresce cresce muito bem beleza